Teve uma senhora, de 74 anos em Caxias, que estava numa balada com os netos. Eu, ser humano normal, achei um amor, dei like. Mas a cabeça do comediante vai para uns lados obscuros. Então, ó, ó, isso aqui eu vou comentar com vocês uma piada que eu estou fazendo, mas jamais faria no palco. Só vou desabafar aqui. Na minha cabeça de comediante, essa senhora. 74 anos na balada. Olha onde eu fui. Quando a gente relaxa um crush, o outro velhinho na festa, que quer trovar ela. Aí ele chegando nela de andadora. Opa, tu já veio aqui? Não, eu já vi, mas na minha época não era balada. Se eu não me lembro aqui era, na minha época, tudo mato. Aí eles estão ali, né? Ah, o velho mete aqui, vamos lá para a Copa para a gente poder conversar melhor. Aí a velha, vamos. Aí a velha vai caminhando, aquele cabelo roxinho. Sabe aquele cabelo que pega com a luz do DJ, parece que tem desvio na freeway. Aí vamos lá, vão indo para a Copa na manhã, 39 minutos. Chegou lá, o velho mete para o garçom, duas canecas de bolacha Maria amassada no leite. Aí o velho se estica, sente o cheiro no pescoço. Eu conheço o perfume. Não, é Vicky, né? Eu nem podia estar nessa arage. Aí o velho se mexe e cai um cigarro na carteira de cigarro. Você vai te matar, hein? O velho com 96 anos. Tá louco. O velho, 96, cara. Imagina, formado em direito. O primeiro estágio dele foi junto com o advogado do Judas. Imagina os velhinhos, se trovando. Aí vão embora de manhã, a velha na porta fala, ó, vai dar um dia quente, ó, a serração. E o velho quer comer a velha, de qualquer jeito. Tranquilo lá para casa, ver um campo e lavoura. Jogar uma escova. Vocês estão me deixando eu ir. Eu estou me passando. Daqui a pouco eu vou preso pelos teus amigos, ó, pau no cu. Imagina o velho. Ô, não quer ir lá para casa? E a velha, não, calma. É cedo, a gente só se conheceu. A gente tem muito tempo ainda pela frente. Já pensou? Dá certinho. Ela liga para ele. Não, hoje vem aqui em casa. O enfermeiro já foi embora. E o velho vai, bá, taradão. Imagina o velho tarado. Aí o velho, bá, não, vou de mão limpa. Vou levar um presente para ela, né? Aí passa na panvel. Vê o que ela está precisando. Essa piada jamais faria no palco. Olha lá, ó, tem alguém que vai para a UPA direto aqui, né? Marca aquela tosse do Plaza.